Olá, educadoras e educadores da Rede Municipal de São Paulo. O meu nome é Eva Santos e eu estou coordenadora do Núcleo de Educação para as Relações Ético-Raciais, que faz parte do Núcleo Técnico do Currículo da Coordenadoria Pedagógica. Eu estou aqui hoje com o Alan Moura e com o Tiago Fijos e nós vamos falar um pouco sobre educação para as Relações Ético-Raciais, mais especificamente de histórias e culturas indígenas. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre abordagens no ensino de histórias e culturas indígenas. Sabemos que em 2008 foi assinado o Decreto-Lei 11.645, no qual se determina a obrigatoriedade de se ensinar o tema. De lá para cá, muitas coisas mudaram. A gente sabe que inicialmente muitos professores se queixavam de ter tido vacunas nas suas formações iniciais e mesmo poucos cursos de formação continuada para docentes discutiam a respeito do tema. Então, eu gostaria de saber o que vocês vêm fazendo, como vocês veem o desenvolvimento do tema, o desenvolvimento do trabalho. E aí eu falo de lá para cá, tanto nesse trabalho de vocês como docentes, mas também agora no local que vocês ocupam. Eu vou deixar que eles se apresentem e falem para vocês de onde eles vêm. Eu sou o Tiago Fijos, professor de História da Rede. Estou atuando na Divisão de Educação de Jovens e Adultos, da Coordenadoria Pedagógica. E na Educação de Jovens e Adultos, temos tentado trabalhar a cultura indígena de modo a desconstruir os estereótipos existentes na concepção e no entendimento de que índio ou povos indígenas são aquelas pessoas que estão na floresta. E tentar entender também esses outros grupos que a rede atende, que são os descendentes dos povos originários da América Latina, e mesmo os povos originários que habitam o município de São Paulo. Temos muitos grupos aqui no município. E tentar aproximar essa cultura dos ambientes escolares. Então, esse é o trabalho que a gente está tentando empreender alguns esforços junto à UNEER e superar essa lacuna, como dito, na formação dos professores, que ainda é uma carência nas graduações, na formação universitária. E a rede tenta ir, com as formações continuadas para os professores, dar algum suporte ou subsídio para a gente tratar de forma mais adequada as culturas e as relações com os povos originários. Muito obrigada, Tiago. E bem interessante isso que você traz, de falar sobre as ações que vem fazendo. Aproveito para destacar também que, infelizmente, até por conta do preconceito que permeia a nossa sociedade, muitos das pessoas indígenas que vivem, estão vivendo no contexto urbano, elas têm a formação interrompida. Então, entra na escola, sai da escola. Então, os dados de população indígena nas escolas, eles são muito alterados aí, quando a gente vai analisar. E a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, é um local também que, embora muitos docentes não saibam, as escolas de ensino regular recebem muitas pessoas indígenas que, muitas das vezes, estão ali e a gente não sabe que são indígenas, até porque elas não se identificam, por conta de todo o histórico de preconceito que, infelizmente, permeia as relações aí na nossa sociedade, e também na escola. Agora eu passo a palavra para o Alan, peço para que você se apresente, diga de onde vem e comente um pouquinho com a gente também acerca desse assunto. Olá, eu sou o Alan, sou um dos formadores do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, ali na Diretoria Regional de Ensino de Pirituba-Jaraguá. Sou professor da rede também, de história, e dialogando com a fala da Eva sobre essa questão de uma lei que foi aprovada em 2008 e que a gente tem essa demanda de uma lacuna, que meus professores reportam ter tido na sua formação. Eu acho que a rede municipal de ensino de São Paulo tem umas iniciativas muito interessantes nesse sentido de aproximar a temática indígena do cotidiano escolar. Eu acho que o material das orientações pedagógicas do Currículo da Cidade, Povos Indígenas, que é um material muito interessante, e eu acho que ele também é muito bacana para começar uma quebra de estereótipos, que é um assunto que a gente já tocou aqui. Bom, quando a gente fala dos povos indígenas, a gente não fala do índio, essa figura abstrata e unificada. Inclusive, o ponto de partida de falar povos indígenas já dá conta dessa diversidade que está colocada. São mais de 300 povos que falam mais de 270 línguas, tem uma diversidade de concepção de mundo, de mitologia, de criação, de percepção de vida, que são muito diversas. E aí, a gente vê alguns esforços de algumas escolas, muitas vezes, em, poxa, vamos chamar um educador indígena para falar com a gente sobre o que é ser indígena no Brasil. E eu acho que esse trabalho de formação, de quebra de estereótipos, de pensar, olha, existe uma diversidade muito grande, é muito importante, inclusive, antes de nós chegarmos nesse educador, nesse educador indígena. Porque prepara a gente para não achar que, só por ser indígena, essa pessoa tem que responder por tudo, né? Então, é uma formação que nós temos que ter para ter uma abordagem o mais respeitosa possível, né? Com uma escuta atenta. E eu acho que as nossas iniciativas, né? Em conjunto do NER, elas têm caminhado nesse sentido. Eu acho que é muito profícuo, eu acho que é muito bacana. Acho que tem sido... As respostas que eu tenho tido são... Lá em Peritova-Jaraguá são muito boas, né? A gente fez o... A gente promoveu o seminário Augusto Indígena, por exemplo, e teve uma demanda enorme de pessoas. Então, a gente sabe, olha, as pessoas querem essa informação. As pessoas, elas querem se... Elas querem se formar, elas querem entender mais sobre essa diversidade, sobre essa variedade. Então, acho que os desafios que estão colocados para nós, né? Enquanto formadores, é dar subsídio para essa demanda que existe e pensar nos próximos passos, né? Eu acho que o trabalho com as orientações pedagógicas, embora seja um documento lançado há alguns anos, algumas escolas ainda estão se apropriando dele. E eu acho que é um documento muito bom, inclusive, para pensar na formulação do PPP, do Norte, né? Eu acho que é um excelente ponto de partida. Eu acho que a minha fala inicial é essa, sim. Muito legal. E é bacana você trazer o documento, né? E relembrar que muitas escolas ainda estão se apropriando. Infelizmente, a gente sabe que também tem unidades educacionais que ainda não se debruçaram sobre esse documento, que é... Que foi lançado, né? Foi publicado em 2019. E a gente já está com outros documentos também para propor a discussão acerca do étnico racial. Então, o documento dos povos migrantes sai em 2021. Tivemos esse ano o pré-lançamento das orientações pedagógicas relacionadas às populações afro-brasileiras, né? E vai ter o lançamento oficial. Então, a gente precisa também fomentar, né? E divulgar esses materiais para que a rede inteira os conheçam, para que todos os profissionais de educação conheçam e possam se beneficiar com as proposições que são ali trazidas. Uma outra coisa que eu queria comentar e que você trouxe na sua fala foi a questão da região que vocês estão inseridos ali. A diretoria de PJ, né? Como a gente chama, Pirituba-Jaraguá, tem ali as aldeias da região do Jaraguá e a gente sabe que são locais muito requisitados por professores de escola públicas e privadas em alguns momentos pontuais, que são os meses de abril e agosto. E lembrar que não é disso que se trata. Quando a gente fala em lei 11.645 no que concerne ao ensino de histórias e culturas indígenas, a gente está falando de um trabalho contínuo que deve ser realizado ao longo do ano e não apenas essas datas. É lembrar que o mês de agosto, né? Que tem no seu dia 9, o Dia Internacional das Populações Indígenas, é um momento também para a denúncia das injustiças, para lembrar toda a sociedade sobre a necessidade de realizarmos ações voltadas a promover igualdade, a promover os direitos que as populações indígenas têm. Então, são momentos caracterizados para isso. Assim como foi importante e significativa a data do 19 de abril, né? É o mês de abril, e que a gente sabe que acabou tendo aí outro significado, sobretudo quando foi para a escola, com a questão das comemorações, uso de penastros, uso de pinturas, né? De grafismos corporais que não são pesquisados, que muitas das vezes são trabalhados de forma equivocada. Então, eu acho que o que a fala de vocês trazem é um pouco disso, é sobre essa necessidade de nos atentarmos, de fazermos cursos que são oferecidos à Rede Municipal de São Paulo. Ela tem investido bastante no oferecimento, na oferta de cursos. Você comentou também sobre o movimento dos seminários do mês de agosto, que foram oferecidas muitas vagas, várias diretorias de ensino se mobilizaram. Tivemos também o evento na modalidade presencial que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo e foi um momento histórico aí para as populações indígenas que vivem na cidade, para a gente dar visibilidade para o tema. Mas são ações ainda que a gente sabe que a gente precisa propiciar muito mais delas para que, de fato, a gente venha, né? E eu acho que é o desejo de todos nós, todas nós que trabalhamos com a educação para as relações étnico-raciais, é o desejo de que a gente tenha, de fato, todos os professores alinhados aí com as perspectivas da lei e trabalhando de forma adequada com o assunto, com o tema. E aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa... Eu só volto com o ponto que a gente falou do agosto indígena, né? E que, com certeza, a temática indígena tem que permear o ano inteiro, mas lembrar também do protagonismo, né? Dos indígenas para... O agosto indígena é resultado de luta do povo indígena organizado. Então, eu acho que é uma data que a gente tem que promover, sim, mas sempre pautando e colocando, como a Eva falou, dessa questão da gente não restringir, né? A temática e a formação ao período, né? Esses períodos como abril ou agosto. E é a nossa perspectiva mesmo para o ano que vem, ali, 2023, 2024, sempre pensar em formação continuada mesmo em diferentes períodos do ano. Tiago? Eu acho bastante importante destacar essa... a questão das datas e quando isso vai mobilizar as escolas. No sentido do 19 de abril, acho que é uma coisa muito particular que ainda assistimos escolas estereotipar as características dos indígenas nos estudantes, né? Que é uma coisa que acontece, que infelizmente acontece por falta de contextualização das crianças se pintarem, usarem coca no dia 19 e não haver uma significação maior de entender a complexidade do que são esses povos, né? Entende-se como um estereótipo e vão vestir as crianças como um indígena, né? Então, isso aí é um pouco que esvazia as possibilidades de constituir respeito entre essas culturas que muitas vezes existem estudantes ali que são descendentes dos povos originários, falam idiomas dos povos originários como Quechua ou Aymara e quando isso acontece na escola vira uma situação carnavalesca para esses sujeitos que vão ser desrespeitados no processo, né? Certa vez, na educação de adultos, nesse caso, ao tratar o 19 de abril, que foi uma demanda trazida pelos estudantes, a gente questionou isso usando, inclusive, canções da música popular brasileira, a música do Jorge Ben, que era Todo Dia, Era Dia de Índio, e ali ele fala o nome das etnias e uma estudante se revelou Pancararu no processo e disse que tinha vindo da aldeia, mas nunca tinha dito isso porque ela tinha vergonha de dizer isso, que ela era indígena. E aí, a gente passou... E isso foi problematizado na GEIF, né? E aí, a gente construiu um projeto pedagógico para trabalhar essa questão, né? Dos povos originários e foi... Todas as disciplinas, de modo interdisciplinar, trabalharam a questão ao seu modo, né? E constitui um trabalho pedagógico que ficou robusto a partir dessa problemática, né? Então, isso pode ser uma realidade em outros territórios e é necessário que estejamos preparados para encarar e se autoformar também, né? Para que a gente trabalhe da forma mais adequada e o respeito a essa diversidade possa aí emergir nesses processos. Nossa, muito... Muito bom falar com vocês. E você lembrar, né? Que a gente está falando em população indígena, a gente, às vezes, lembra só do Brasil. Não lembra nesses processos migratórios em todas essas pessoas também indígenas que vêm para cá, né? De outras partes aí da América Latina. Mas muito bom, assim, o diálogo, né? A gente está sempre aprendendo. Muito obrigada. E aproveito agora também para pensar hoje não uma dica de leitura, mas uma dica também de estudo, né? O Tiago, o Alan falaram da importância da gente estar em formação aí constante e eu gostaria de recomendar os vídeos produzidos pela equipe do Vicente Carelli com vários grupos de pessoas indígenas que vivem no Brasil que são os vídeos da coleção Vídeo nas Aldeias Cineastas Indígenas que a gente vai ter aí vários povos trazendo diversos aspectos da cultura, das suas histórias, das suas vivências, criam ficções. Então, é um conjunto de vídeos aí que tem um tempo também muito interessante para serem utilizados na sala de aula. Então, é algo que dá para a gente trabalhar ali numa aula e que vai trazer conhecimento para nós, professores e também para os nossos estudantes. Então, eu acho que é uma forma aí da gente conhecer um pouco mais acerca das populações indígenas ouvindo quem melhor conhece sobre eles que são eles mesmos. Então, recomendo vídeo dos cineastas indígenas para vocês. Agora, infelizmente, estamos encerrando o nosso bate-papo e eu gostaria de pedir que vocês deixassem alguma mensagem para os nossos educadores, para as nossas educadoras. Alan? Bom, em primeiro lugar, agradeço muito o convite para estar aqui e eu vou terminar com uma mensagem pensando na minha experiência como formador e de uma coisa que eu vi de um educador indígena que eu acho que é muito bacana. muitas vezes quando a gente fala sobre a temática indígena e sobre a quebra de estereótipos, a reação dos professores é sentir culpa, né? Falar, poxa, eu reproduzi tantos estereótipos tantas vezes na minha vida. Mas o que esse educador me falou é que a culpa não produz nada, né? É um sentimento vazio. Então, quando nós tivermos nesse momento de formação e nós ganharmos propriedade para falar sobre a variedade dos povos indígenas para que nós sejamos tomados por um sentimento de responsabilização, né? E que nós mudemos as nossas práticas e que sigamos em frente com essa missão de promover uma educação cada vez mais justa e igualitária para todos. É isso. Obrigada. Alan, Thiago. Eu gostaria de agradecer o convite da Eva para tratar desse tema tão importante, tão relevante e que precisa mesmo de que estejamos preparados para enfrentar os desafios que são postos aí por essa temática, né? No caso, por causa da ausência dessa formação na nossa formação inicial, mas a rede tem proporcionado alternativas, existem vídeos para que a gente possa se formar e se autoformar também, além das possibilidades dentro da própria escola, né? Dentro da nossa jornada de se preparar para tratar o tema com qualidade, com equidade e com a garantia do direito dos estudantes, principalmente, né? De ter aí o subsídio, o suporte para compreender aí essa esfera da nossa cultura que são a questão dos povos originários. É isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer, mas eu quero deixar uma mensagem também. Fiquei bastante tocada pela discussão de hoje e aí retomando também o aprendizado que a gente tem com os próprios povos indígenas, eu acho que algo que a gente pode fazer para sanar essas deficiências que todos nós temos aí na nossa formação, independente de sermos pesquisadores da área, independente de estarmos saindo aí da graduação, ingressando na profissão, todos nós precisamos aprender muito sobre populações indígenas. Uma coisa extremamente importante é o diálogo, é se comunicar. É no diálogo com o outro que eu vou crescer, que eu vou desenvolver. E as culturas indígenas, as comunidades indígenas, a base de formação dessas sociedades está no coletivo e às vezes a gente acha que é sozinho que a gente vai aprender. A gente vai aprender muita coisa lendo, mas a gente vai ser muito bom quando a gente se comunicar, quando a gente dialogar, quando a gente fizer junto com o outro. é no coletivo que a gente vai ter as melhores metodologias e o melhor aprendizado para tratar de histórias e culturas das populações indígenas. Muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!